Quero ler um texto bíblico em Eclesiastes por favor Nós leremos Eclesiastes capítulo 9 Ao encontrar Eclesiastes capítulo 9 Encontre também o versículo de número 11 Glória a Deus Eclesiastes capítulo de número 9 Versículo de número 11 É o texto que eu quero meditar e refletir com vocês nessa noite Se vocês encontraram o texto citado Eu queria que vocês manifestassem se dizendo Graças a Deus Voltei-me Evido e baixo do sol Que não é dos ligeiros a carreira Nem dos valentes a peleja Nem tampouco dos sábios o pão Nem ainda dos prudentes a riqueza Nem dos entendidos o favor Mas Que o tempo E a oportunidade Pertencem a todos Antes de se assentar Por favor Eu queria que você repetisse em alto e bom som Essa noite Será Será Um tempo De oportunidade Se você disse isso crendo Profetiza para pelo menos uma pessoa E depois se assente Diga para ele Essa noite Deus separou Como um tempo De oportunidade Poder se tomar assento Muitíssimo obrigado Queridos irmãos Ouvintes da palavra de Deus Pretendo meditar com vocês Sobre justamente o que acabamos de citar por duas vezes Pretendo conduzi-los a uma mensagem bíblica Responsável Contundente Comprometida com o reino de Deus E os seus valores Contudo De cunho motivacional Para que você saia daqui Sabendo que Deus Está sempre olhando pelos seus O texto que lemos É Escrito por Salomão E aqui Diferente das outras vezes Que Salomão vai tecer comentários no cenário bíblico Agora ele é um homem maduro Experiente Experimentado E não deduz Acha Imagina Supõe O que está dizendo Ele sabe o que diz Porque ele pode dizer com propriedade Ele experimentou muitas coisas ao decorrer da vida E agora já no fim de sua existência Ele vai tratar de assuntos em Eclesiastes Diferente do que ele falou em Cantares e em Provérbios Porque em Cantares Salomão está em seu primeiro tempo de vida Ou em sua primeira fase existencial Conhecida como sua fase de jovialidade Depois O veremos escrever Provérbios E esse tempo é conhecido pelos teólogos Como o tempo de sua intelectualidade Já em Eclesiastes Salomão está falando com maturidade Como alguém que viveu E que com conhecimento de causa e muita propriedade Pode com convicção assegurar tudo o que está dizendo E nós vemos no texto Mais uma vez O texto que lemos mostra Que Salomão realmente é alguém que sabe o que está dizendo Que tem segurança no que está falando Isso porque O texto que lemos Tece comentários de caráter testemunhal Ou seja São assuntos relacionados à biografia do próprio autor Aqui Salomão está tirando uma fatia De sua própria existência E contextualizando no texto Que ora ele vem dizendo Desde o verso primeiro do capítulo 9 Então olhar para Eclesiastes É olhar para o resumo de vida de alguém Que ao chegar no fim da vida Resolveu pegar uma pena Um pote de tinta Um pedaço de papiro E registrar Os pormenores de sua existência Dizendo que nem tudo foi só glamour Foi só status E só foi coisas boas e agradáveis Aqui a gente vê Pelo cenário bíblico Que ele está um tanto quanto arrependido De algumas práticas E ele percebe que é tarde demais Para poder mudar Toda a realidade existencial No entanto Quando ele fala Sobre tempo de oportunidade Ele registra Que ele foi o que foi Não apenas pelo fato De ter sido filho do monarca De Israel Segundo o coração de Deus Isto é Ele quer Colocar nas entrelinhas do texto Que não foi porque Ele nasceu Tendo em suas veias Sangue azul Correndo Não foi porque Ele teve Favoritismo Não foi porque Ele nasceu Em um berço Privilegiado Que ele alcançou Tudo que alcançou Muito pelo contrário Via de regra Salomão Salomão Está mostrando Claro e evidentemente Que algumas ações Que ele teve Que o levaram A alcançar Todo o êxito Que ele alcançou Mesmo muito embora No fim da vida Ele tenha alguns questionamentos A fazer E quando eu olho Para todo o cenário Do texto Eu entendo Que de fato Salomão Viveu um tempo De oportunidade Para poder falar Com tanta propriedade Que tempo E oportunidade Deus dá A todos Isto é Salomão está dizendo Que tempo E oportunidade Não são Só para algumas Pessoas São para Todas as pessoas O diferencial Que nós aprenderemos Na lição Dessa noite É que por mais Que Deus Dê oportunidade Para todos Nem todos Sabem Aproveitar As oportunidades Que Deus tem dado E é isso Que é relevante Em todo o sermão Que pretendo ministrar Para vocês Aqui essa noite Certa vez Vi meu amigo Pastor Neiru Dacioli Dizendo Que é melhor Você não ter Uma oportunidade Estando preparado Para ela Do que você Ter uma oportunidade Não estando preparado E mostraremos Aqui Eu pretendo Mostrar a vocês E aprenderemos Juntos aqui Que oportunidade Deus dá A todos Mas nem todos Tem conseguido Aproveitar De fato As oportunidades Que Deus Tem Os dado Salomão Diferente da maioria Se apegou Com unhas e dentes A oportunidade Que Deus lhe deu Se não vejam vocês Salomão Antes de assumir O reinado De Israel Ainda tendo Um conflito Com seu irmão Adonias Auxiliado Por Joab Em uma conspiração Para usurpar O trono Ele se vê Um tanto quanto Vulnerável A toda aquela Articulação Que vinha sendo Feita por detrás Dos bastidores Mas nesta ocasião Deus levanta Davi Ainda que no seu Leito de enfermidade Para constituí-lo Seu sucessor E desde então Salomão Passa a se preocupar Com qual será O destino Do povo de Israel E a primeira De suas muitas falas Com Deus É que ele Se sente Despreparado Que ele se sente Desqualificado Que ele não se sente Pronto Que ele não se sente A altura Da demanda Necessária Para atingir Todas as características Do perfil De um rei Que pode suceder O homem Segundo o coração De Deus E é nesta ocasião Que ele busca Deus em oração E ele se utiliza Das palavras Que eu contextualizo Para vocês Senhor Eu não posso Eu não tenho condições Numeroso É o teu povo E eu sou Apenas uma criança Me sinto incapaz Me sinto Alguém que não tenha Condições De reportar A altura Da grande expectativa Do povo Portanto Me ajude E é Quando ele resolve Buscar em Deus Auxílio Para conseguir atender A tão grande demanda De um numeroso povo Que ele entra Dentro desse tempo De oportunidade Porque O que basicamente Salomão está fazendo É pensando Que lidar com um grande público Não é coisa tão fácil E quando eu lembro De Moisés E aplico isso Na vida de Salomão Dá até para entender Porque eu vejo Assim como Da lente E da lã Também dá coice E Moisés Aprendeu isso Literalmente Porque o povo Que estava sendo liderado Por ele Ora O avacionava O aplaudia E o queria Como líder Ora O questionava O colocava Conta a parede E até o irritava A ponto dele Cometer a loucura De bater na rocha Como todos vocês sabem Salomão sendo conhecedor Que lidar com o povo E com o numeroso povo Não é uma tarefa Tão fácil Ele vai a Deus Pedir capacitação O que me chama a atenção É que nesta ocasião Ele pega mil bois E ele sobe Até o monte de Beão Está localizado entre sete Do cume maior Que dá para ele Uma condição de escala Muito mais dificultuosa Do que os outros seis Mas ainda assim Ele está decidido Porque ele deseja Subir no monte do sacrifício Para sacrificar ao Senhor Seu Deus Algumas ofertas Afim de que por meio disso Ele alcance em Deus A oportunidade De conseguir ter capacitação Para liderar o povo E a gente vê no decorrer do texto E eu prego de forma textual E eu prego de forma expositiva Para que vocês acompanhem Meu raciocínio Salomão pega esses mil bois Começa a caminhar Em direção ao monte de Beão E quando ele chega em cima Diz o texto Que ele oferece a Deus Essas mil ofertas E tendo feito isso O texto bíblico Diz que ele dorme E ao dormir Ele tem um sonho E Salomão Não é o único personagem bíblico Que sonha Aliás Diga-se de passagem Que ele está inserido Em um contexto De quatorze personagens bíblicos Que sonharam Mas entre os quatorze personagens bíblicos Que sonharam Somente ele Teve um sonho Em que em seu sonho Deus deu a ele A oportunidade De pedir o que ele quisesse E aí a gente entende Que Salomão Chamou a atenção de Deus Porque ele deu a Deus O que basicamente Até então Ninguém nunca havia dado Via de regra Deus também dá a ele Aquilo que nunca havia dado A ninguém Então eu preciso entender Aqui ainda Dentro dessa guisa introdutória Que Salomão Só vai alcançar Essa oportunidade Em Deus Porque ele Antes de receber De Deus Faz pra Deus E a gente Precisa entender Meus irmãos Que Deus pode Tudo o que quer Mas Deus não faz Tudo o que pode Existem coisas Que estão Intricitamente Ligadas As nossas ações As nossas atitudes Tem coisa Que Deus não precisava Que Salomão Fizesse tudo isso Por exemplo Pra conseguir alcançar Dele o benefício Que alcançou Tem coisas Que não precisa A gente fazer Porque Deus tem Capacidade de fazer E eu não estou Contextualizando isso Na ideia de que Deus vai esperar Porque ele só faz Quando a gente faz Muito pelo contrário Eu estou dizendo Que existem coisas Que Deus só vai fazer A parte dele Depois da gente Fazer a nossa Então a gente Precisa ter convicção De que Deus pode Tudo o que quer Mas não faz Tudo o que pode Que existem algumas coisas Que ele só fará Mediante aquilo Que nós também Estamos fazendo E Salomão Ele foi até a Deus Com esses mil bois E ele chamou A atenção de Deus Porque ele está dando Pra Deus O que até aqui No texto que lemos Ninguém nunca Tinha dado Eu estou falando De mil bois E quando a gente Vem pra cultura judaica A gente entende Que pra ser chamado boi Tem que ter no mínimo Dez arrobas Se não é bezerro Garrote Novilho Se é boi Pesa no mínimo Dez arrobas Porque deixou de passar A fase jovem E chegou a fase madura Do animal Então se tem no mínimo Dez arrobas E a gente vai somar Isso a mil unidades E a gente trazendo Pra o preço atual De forma contemporânea A gente entende Que Salomão Está dando uma Miseriazinha De uma ofertazinha Para Deus De cerca de Três milhões De reais Levando em consideração Que a rouba do boi Já está mais de trezentos Estou jogando Na mínima Das possibilidades Então ele faz Então ele faz com que Deus Olhe pra ele Com um olhar peculiar Óbvio Ele está fazendo pra Deus Algo peculiar Então ele vai receber De Deus O que basicamente Ninguém recebeu Uma vez que ele está Dando pra Deus Aquilo que ninguém Nunca havia dado Eu ainda estou Na introdução Mas eu estou sentindo De Deus De aplicar um negócio Aqui pra alguém Aqui Eu estou sentindo Nesses últimos dias Que a igreja Vem pra cultos O povo se reúne Em cultos E aí eles jogam Todo o peso Da responsabilidade Nas costas Do pregador Como que se dissesse Assim Vamos ver Se dali Vai sair alguma coisa Porque hoje Eu vim aqui Foi pra ser abençoado Eu quero ouvir Uma palavra rima Uma palavra de impacto Uma palavra profética Eu preciso sair daqui De posse de vitória Com a vida transformada Eu preciso sair daqui Carregando sacolas E mais sacolas De bênção Só que eles não Trazem Pra Deus O que Deus Espera deles E eles estão Esperando muito De Deus Sendo que na verdade Não dão nem o mínimo Do que Deus Espera deles Lá vai Eu vou falar O problema Da minha geração É que eles Imputam em Deus Toda a responsabilidade De receberem E não se sentem Responsabilizados Em darem a Deus Aquilo que Deus Espera deles Então segura aí Porque eu tenho Uma palavra pra alguém Aqui essa noite Quer receber de Deus O que ninguém Nunca recebeu Quer viver na presença De Deus O que ninguém Tá vivendo Quer viver uma vida Extraordinária Na presença Do grande Eu sou Quer viver Salteando Em bênção Passando por portas Que Deus Está abrindo Quer ver Deus Agir na sua casa Fazer reboliço No meio No meio da família Abrir porta De emprego Dar condição Pra pagar Dívida Abrir porta Financeira Trazer livramento Fazer milagre É simples Meu filho Faça pra ele O mínimo Que ele espera De você Adore a ele Como ninguém Tá adorando Aleluia Salomão Vai adorar a Deus Como até então Ninguém nunca adorou Logo Deus Também vai abençoá-lo Como a ninguém Nunca Abençoou Eu vou dizer mais uma vez Levante uma das suas mãos Por favor aqui Eu sinto de dizer Pra alguém Que Deus está esperando O teu diferencial Pra mandar o diferencial Dele pra você Porque existem coisas Que são ações Ligadas a reações Você age E Deus reage Você adora E ele te abençoa Você sacrifica E ele põe a mão Na tua cabeça Para te abençoar O texto diz Que Deus resolve Dar a ele Um sonho E no sonho Deus embute Uma oportunidade Aleluia 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 E nessa oportunidade Que Deus está dando A Salomão Eu aprendo Que Salomão É inteligente Antes mesmo De receber A sabedoria Ele age Com temor E provérbios 9 e 10 Diz a Bíblia Que o princípio Da sabedoria É o temor A Deus Significa dizer Que Salomão Não tem temor Para aproveitar A oportunidade Ele poderia ter pedido Qualquer coisa Sim ou não Senhoras e senhores Ele poderia ter pedido Para Deus Qualquer coisa Vocês concordam Comigo? Só que tem um detalhe Ele pediu Apenas uma Ele poderia ter pedido Muitas coisas Mas ele pediu Somente uma E aí eu aprendo Que Deus não está Preocupado Com o quantitativo De coisas Que fazemos Pelo seu reino E sim com a excelência Com a qual Estamos fazendo Porque tem um monte De gente Batendo cabeça Para todo lado Buscando fazer Um monte de coisa Ao mesmo tempo Como que se dissessem Vou fazer aqui Se der errado Eu vou para cá Vou fazer aqui Se der errado Eu vou para lá E nessa tentativa Exaustiva De fazer um monte De coisas Ao mesmo tempo A gente deixa De fazer a coisa certa E eu aprendi Com Salomão Que Deus não espera De nós Que façamos Muitas coisas Deus espera De nós Que façamos A coisa certa Essa noite A palavra de Deus Está orientando Alguém aqui A parar de bater cabeça De um lado Para o outro Pensando Como fazer Quando fazer Como fazer Deus está dizendo É só fazer a coisa certa Que o resto eu faço Por você Oh Aleluia Aleluia Como assim meu irmão É isso mesmo Basta Então somente Uma coisa Sendo certa Paulo escrevendo Aos filipenses 3 12 a 14 Diz a bíblia Que Paulo Expressou A seguinte expressão Meus irmãos Quanto a mim Não julgo Que haja Alcançado Mas um montão De coisa Eu faço É isso que ele disse Não Ele disse Mas Uma coisa Eu faço E é Que olhando Para as coisas Que estão Diante de mim Eu prossigo Deixando As que ficaram Para trás Deus está falando Na alma De alguém Aqui essa noite Eu estou Querendo Que você Faça A coisa Certa E deixa Que o resto Eu faço Por você O que Salomão Faz O Arley Meu amigo É pedir A Deus Sabedoria Ele pede Uma coisa Só E aí Deus pensa Consigo Não sou eu Que estou Dizendo É a bíblia Deus olha Para ele E diz Porque não Me pediste Riqueza Nem honra Nem a cabeça Dos teus inimigos Aí a expressão Aqui dentro Da linguística Seria Eu acrescentarei Ou seja Quando a gente Olha para esse texto A gente entende Que quando a gente Se organiza Em Deus Para fazer O que é certo Deus Ele dá Para nós Aquilo que nós Não buscamos Nele Na oportunidade Em quem recebemos Sabe por que? Olha para mim aqui Irmãos É como se Deus Estivesse dando Para Salomão Literalmente falando Eu vou Eu vou usar aqui De uma força de linguagem Para ficar mais claro Deus está pegando Um cheque em branco Pastor Nemias Está assinando o cheque Está colocando Na mão De Salomão A oportunidade De pôr o valor Deus está dizendo Para ele assim Pede aí O que você quer Que eu te faça Ou seja O limite É você quem vai desejar É você quem decreta O que você espera de mim Ou seja Deus está dando para ele Qualquer possibilidade Aliás Deixa eu dizer uma coisa Para vocês aqui Meus irmãos Cheque assinado Por Deus Não volta Viu Cheque de Deus Não volta não Por quê? Porque sempre tem fundo Indiferente do valor Porque o céu Não sofre crise Ele é dono do ouro Da prata E de todas as riquezas E Deus está dando E Deus está dando para ele A oportunidade de pedir Aí ele pega o cheque Ele pega o cheque Ele olha para o cheque Vocês estão entendendo Vocês são inteligentes Não estou pregando Estou facilitando o seu entendimento Ele olha para aquilo E diz É Pedir Eu poderia pedir Muita coisa Mas eu pedi só uma Senhor Dá sabedoria Pode descontar o cheque Quando ele pede para Deus Sabedoria Deus dá uma olhada no cheque Mas só isso Uma coisinha só Só isso Não Isso é muito pouco Eu acrescentarei Aí que vem a ideia Da linguista Acrescentarei Por quê? Porque aqui a gente entende Que Salomão põe o número 1 E eu estou dizendo isso De forma alegórica E aí Deus vem Põe uma vírgula Depois do 1 E dá-lhe zero E dá-lhe zero Lá vai Deus E dá-lhe zero E dá-lhe zero Por que você está dizendo isso Pregador? Porque o texto bíblico Diz assim Tu me pedisse sabedoria E não a cabeça dos teus inimigos Nem riqueza Nem honra Pois eu também Te acrescentarei Riqueza Honra Fama Eu vou te honrar E aí eu Eu queria que alguém Pegasse a Bíblia Pra vocês entenderem Onde eu quero chegar Gabriel Efésios 3,20 Salomão priorizou o reino Ele está dizendo assim Senhor Eu estou preocupado É com o teu povo Porque o teu povo é grande Eu não sei como liderar ele Se o senhor me der sabedoria Eu já estou satisfeito Aí Deus disse Opa Priorizou o meu reino Eu vou dar acréscimo Pra quem prioriza Mateus 6,33 Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Achou Efésios 3,20? Lê por favor Pra toda essa igreja saudável De Betinho Ora Aquele que é poderoso Para fazer tudo Muito mais Abundante Abundantemente Além Daquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o poder Em que nós Opera Dá um toquinho No irmão do Dado Diga pra ele assim Se você priorizar o reino O que Deus vai fazer Vai muito mais Além Das tuas Expectativas Não Eu não estou pregando Em culto fúnebre A igreja de Betinho É conhecida Por igreja Pentecostal E o que Deus Está falando É O que eu vou fazer É maior É melhor É mais poderoso Do que você Imagina Jesus está aqui Aleluia Esse culto aqui Hoje é profético Tem um negócio De Deus Acontecendo aqui Em outras palavras Eu diria a vocês Que Salomão Está diante De uma oportunidade Um tempo Que Deus Preparou Para ele E ele não Vai jogar Essa oportunidade Fora Porque ele tem Consciência Do que quer Ele está orientado Sobre o que quer Ele está decidido Convicto Do que quer E quando eu oscilo Demais No meu posicionamento Eu deixo oportunidades Passarem por mim Mas quando eu estou Convicto Do que quero Eu agarro Imediatamente Antes que passe Oh Eu estou sentindo Deus aqui Nesta menos Mensagem Aleluia Sabe por que Que a minha geração Pastor Nemias Não está sendo Abençoada por Deus Na proporção Que Deus Gostaria De abençoá-la Porque ela tem Mil e um pedido Para fazer a Deus Que estão Desconectos Da vontade De Deus Ana pediu a Deus Um filho Um filho Por muito tempo No dia Que ela falou Para Deus Senhor Eu não quero Te pedir um filho Eu quero Te dar um profeta Eita Jesus Diz a Bíblia O filha de Deus Servo de Deus Eu estou dizendo Eu estou dizendo para você Que se você for inteligente Para priorizar o reino de Deus Você vai viver coisas extraordinárias Lá vai Se você tem coragem De deixar Deus Como primazia Como prioridade Da tua vida Vai ter acréscimo Na tua casa Vai ter acréscimo Na tua família Vai ter acréscimo No teu ministério Vai ter acréscimos E a pergunta Que não quer calar é Deus deu Ou não deu O que falou a Salomão Deus deu Sabedoria Deus deu Riqueza Deus deu Honra Deus deu Fama Deus deu Poder Mas ele só pediu Sabedoria Por que é que Deus Coloca esse aglomerado De fatores Prepoderantes Aqui Sendo que na verdade Ele pede Humildemente Somente sabedoria Porque Deus Está interessado Em levantar Homens e mulheres Que estão Focados No seu reino E não Interessados Do que o reino Pode proporcionar Porque se a minha Motivação É errada Eu sou um mero Empolgado Mas Deus não Levanta a gente Empolgada E muito menos Com motivação Uma errada Deus levanta Quem olha pro reino Quem vê o reino Quem reconhece a grandeza Do reino E o texto bíblico diz Que Deus Deu a Salomão Salomão Riqueza Fama Poder Vem comigo aqui Salomão foi o homem Mais rico De sua época Quando você Lê a bíblia Em 1º 10 Você vai perceber Que a riqueza Anual de Salomão Era de 666 Ciclos De ouro Cada ciclo Representa 38 Quilos De ouro Batido E pesado Salomão tinha Tanto ouro No seu cofre real Eu não estou falando De tributo governamental Estou falando Do que sobra No bolso do rei Estou falando Do que é dele Ele tinha tanto ouro Que ele não sabia O que fazer E um dia ele disse assim Qual que é a armadura Dos soldados aí Alguém disse assim A gente tem a armadura Mais sofisticada Ele disse Quer saber Banha tudo a ouro Eu quero que faz Escudo de ouro Para esse povo O soldado Salomão Guerreava peleja Com escudo de ouro Só para vocês terem ideia Do tanto de ouro Que esse camarada tinha Aliás A primeira vez Que a bíblia Apresenta o número 666 Para representar A riqueza anual De Salomão E lá na frente Vocês entendem muito bem O que é valor Representado pelo número 666 Eu não posso dizer isso Com segurança Porque seria loucura Minha dizer Alguém pode me ter Até como herégeo Como alguém antiético Mas até o diabo Eu penso que teve ciúme Da riqueza de Salomão Porque ele colocou O carimbo da besta Como 666 O homem era rico De doer Não tinha lugar Para guardar dinheiro E ele pediu isso Para Deus Gente Pediu Porque é que Deus deu Porque ele soube Aproveitar Uma Oportunidade Vou além Salomão Salomão era o homem Mais poderoso Do seu tempo Nenhuma nação Guerriou com Salomão Foram 40 anos De governo Em paz E é claro Que ele era um homem Diplomático Que fazia aliança Com as nações vizinhas Mas ainda assim Todos o temiam Porque o seu poder Bélico Superava Qualquer outra nação Salomão 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 montou portos A navegação Deu início Em uma maneira Mais abrangente Foi justamente No tempo de Salomão Salomão era um homem Poderosíssimo Ninguém se atreveria A encarar Salomão No combate de guerra Deus deu para ele Muito poder E a pergunta Que eu faço Para vocês É essa Ele pediu Isso para Deus Gente Ele pediu Porque é que Deus deu Gente Porque ele soube Aproveitar Uma Oportunidade Salomão também Foi o homem Mais famoso De seu tempo E quem lê Bíblia Sabe Que A fama De Salomão Chegou Em todo o globo A ponto de Atravessar o continente Eu não estou falando De fama em Jerusalém Eu não estou falando De fama em Israel Eu não estou falando De fama no Oriente Médio Eu não estou falando De fama lá No meio dos orientais Eu estou falando Que a fama de Salomão Chegou na rainha de Sabá A fama de Salomão Atravessou os continentes Como é que pode Aí eu fico Aí eu fico Apavorado Arlen Porque Salomão Não tinha o que a gente tem Salomão não tinha Facebook Pastor Ribeiro Salomão não tinha Um Instagram Salomão não tinha WhatsApp Salomão não tinha Canal no Youtube Salomão não tinha Twitter TikTok Salomão só tinha Deus Oh Oh Bendito seja Deus E tem alguém Que pode questionar Como é que Deus Fez a fama de Salomão Chegar em todo o globo Se ele não tem Tecnologia de ponta Para fazer com que isso Chegue De forma rápida E abrangente Quer saber Qual foi o instrumento De mídia Que Deus usou Para propagar O nome de Salomão Na terra Quer saber Eu vou te contar Qual é É o vento Poderoso Do Espírito De João 3 Ele assopra A gente não sabe De onde vem Nem para onde vai Mas o vento Leva O vento Leva Outro dia Eu fui questionado Por um grupo De pregadores Iniciantes Disseram para mim Irmão Deus te deu Uma mensagem Para a igreja brasileira A gente sente Que quando você prega Você prega Com seriedade São poucas as pessoas Que pregam assim Por que é que você Não investe Na mídia Do teu ministério O Brasil Precisa te ouvir Eu me lembro Que quando eu preguei Em maio de 2019 Num grande evento Um grupo De impulsionadores Que patrocinam Mídias sociais Me procuraram Pedindo-me uma oferta De 10 mil reais Para que eles Me tornassem famoso No Brasil Da noite para o dia Olha para o teu vizinho Diga para ele assim Deus Tem o melhor Instrumento Midiático Que o homem Pode usar Diga para ele assim Ele assopra Quando ele quer Se Deus quiser Fazer um homem Famoso No Brasil Ou em qualquer lugar Ele não precisa Pagar tributo Para as mídias sociais Porque o vento Do espírito Ainda sopra Na vida Dos seus Aleluia Aleluia Jesus está aqui Entre nós Salomão foi o homem Mais famoso Mas ele não pediu Fama para Deus E eu sei que está ficando Redundante Injoativo Infadonho Mas vou repetir Pela última vez Sabe por quê? Porque ele aproveitou Uma Oportunidade Estou partindo para a conclusão Mas eu queria falar para alguém aqui hoje Agora Nesse momento Não despreze Nenhuma Oportunidade Que Deus te der Ela pode ser A melhor Oportunidade Da sua vida Eu vou falar com autoridade Porque eu estou sentindo Que Deus está Entre nós Tem oportunidades Que se você deixar passar Você vai arrepender Para o resto Da tua vida Porque existem Oportunidades Que não vem como sonhos Assim como Deus Deu a Salomão Existem oportunidades Que vem como gigantes Assim como Deus Deu a Davi Jesus está aqui Davi chega no campo De batalha E ele olha para o público No vale Tem um gigante Gritando Dá-me um homem A quem eu possa pelejar No monte Um monte de israelita Batendo com o joelho Um no outro Com medo de descer Davi chega e pergunta Quem é este? O que vocês estão fazendo aqui? E eles revelam Tem 40 dias Que a gente está aqui Olhando para aquele Tamanho de problema Aí Davi chegou E disse assim Mas O problema é o gigante? Sim E ele está dizendo Que é para dar um homem Para pelejar? Sim Mas Alguém aqui Sabe me dizer Se tem algum benefício Para quem encarar A peleja? Aí um dos soldados Diz assim Não está sabendo não Casa com uma filha do rei Isenção de impostos Riqueza e honra Davi olhou para aquilo E disse assim E tem 40 dias Que vocês estão pensando Se vai ou não? Não meu filho Aquilo ali Não é um grande problema Não Aquilo ali é uma baita De uma oportunidade Meu irmão Eu não vou nem pensar Duas vezes Eu já estou indo Olhe para o teu vizinho Diga para ele assim Tem oportunidade Que Deus dá Com cara de problema É só você desembrulhar Que aparece A oportunidade A gente precisa pegar Alguns gigantes Da nossa vida E eu estou espiritualizando Isso daqui E despedaçar Sabe? Porque só tem capa de problema O conteúdo é de vitória Só tem capa de dificuldade O conteúdo É de grandes bênçãos Eu vou dizer para alguém aqui Não jogue fora as oportunidades Que Deus está te dando São por meio delas Que Deus vai fazer coisas grandes Na sua vida Salomão olhou para a oportunidade E se agarrou a ela E eu parto para a conclusão Estão dizendo Tem oportunidades Que Deus irá nos dar Que vão mudar radicalmente A nossa vida E eu venho aqui essa noite Depois de tudo que disse a vocês Já partindo para a conclusão Dessa mensagem Dizer Que eu não estou louco Quanto ao que estou pensando Eu não estou oscilante No que estou pregando Eu tenho certeza Do que eu estou dizendo Deus essa noite Preparou um tempo De oportunidade Para mudar a vida De muita gente Aqui nesse lugar Aleluia Aleluia Um homem simples A um grande rei E tudo passou Por intermédio De uma oportunidade Tempo Na Bíblia são três E quando anexo A oportunidade Eu poderia falar Do tempo Etis Que é o mesmo Aion Pela mitologia grega Eu poderia falar Do tempo Cromos Que é o tempo Que Deus deu Para a habitação humana E eu poderia também Falar do Cairós Que é o tempo Que Deus constituiu Para a sua própria glória Mas quando o tempo É pouco Eu vou aplicar Só em um Só no Etis O tempo Etis Representa Bíblicamente falando Um tempo repentino Aquilo que acontece Muito ligeiro Surpreendentemente Repentinamente Tal como o Atos Dos Apóstolos Capítulo 2 Versículo 1 Cumprindo-se o dia De Pentecostes Estavam todos reunidos No mesmo lugar Quando? Quando? Fator temporal indicativo Quando? Quem lê Bíblia aí, gente? Quando? Então entenda uma verdade O tempo Etis Aqui é um tempo Que pode acontecer Repentinamente Salomão não subiu Para o monte Para pedir para sonhar Salomão subiu Para o monte Para pedir Deus ajuda Para governar Só que enquanto Ele estava dormindo Deus já entrou No sono Deus poderia ter esperado Ele acordar Mas Deus faz algo Repentinamente Oh meus irmãos Se vocês tivessem noção Da dimensão Do mundo espiritual Aqui dentro Dessa igreja Essa noite Vocês já estariam Levantando a mão De vocês Sabe por quê? Porque tem tempo De oportunidade Que não é amanhã Nem semana que vem É repentinamente O que você quer dizer Com isso pregador? Pode ser hoje E pode ser agora E é de repente É de repente Que Deus salva Na sua casa É de repente Que Deus abre Essa porta É de repente Que o reboliço Acontece É de repente Que a vitória Desce É de repente Que a oportunidade Chega Eu estou sentindo Que Deus está mandando Oportunidade Sobre a DBT Essa noite E é de repente Que tudo vai mudar Aleluia 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 Oh bendito Seja o Deus Da Bíblia Jesus Sabe como é que eu comecei Meu ministério Pastor Nemias Comecei meu ministério Encostado na porta De uma igreja Em um grande evento De manhã Onde o pregador Faltou E aí a igreja Lotada O púlpito tinha uns 30 pastores Pela ótica humana Seria impossível Aquele dia eu falar Ao menos uma mãe Naquele microfone Todos os regionais Do campo lá Eu encostado na porta Porque a igreja Estava tão cheia Que não dava para entrar Sem paletó Sem terno Sem gravata Todo desconjuntado Tinha acabado De sepultar O meu único E caçulo irmão De luto Estourado Arrebentado Sem perspectiva Para dias melhores De repente O pastor Do nada Olha para todo mundo E diz É O pregador Até agora Não chegou E a gente Não pode esperar mais Aí ele olha Para o púlpito E começa a descer Os olhos Na igreja E de repente Ele enxerga Lá no final Da igreja Encostado na porta E ele diz assim Irmão Cláudio Pega a gravata Desse diácono Aí Põe um paletó E passa pelo corredor Rápido Porque Deus Falou para mim Que quem vai pregar É você Agora é que está E se eu não Tivesse preparado Para pregar Aquela seria Só mais uma oportunidade Mas eu disse Agarro Jeová Eu pego Jeová Aleluia Aleluia Agora os pregadores De hoje Querem pregar Mas não ler Bíblia Não ora Aí o senhor Vai dar oportunidade Para um deles Uma hora dessa Que eles vão passar vergonha É ou não é? A irmã Quer cantar Mas não ensaia Um playback Põe o 1 É o 2 É o 3 Não irmão Troca aí Porque o diabo Entrou no CD Não entrou nada Minha filha É você Que não preparou O hino direito A gente quer ser Alguém na vida Quer cursar um bom curso A gente quer ser alguém Eu quero ser doutor Mas você fez Pelo menos um vestibular Minha irmã Pelo amor de Deus Deus está falando Com a gente aqui Oportunidade Eu tenho para dar E você O que vai fazer Com elas Jesus está aqui É forte O Espírito Santo está agindo aqui Nessa igreja Levante a mão Para receber algo de Deus Aqui Eu estou dizendo para você Oportunidade Deus está dando Aqui agora Deus está dando Oportunidade repentina É coisa ligeira Vai acontecer Sem você esperar É por isso Que você não pode Bobear Não pode cochilar Pode ser agora Pode ser nesse momento Com as oportunidades Que Deus te dá Jesus está aqui Pastor Nenis Se o senhor me permite Eu vou fazer algo Que Deus colocou No meu coração Mas primeiro eu peço Sua permissão Porque é sério Vem aqui meu filho Você Filho do pastor Vem aqui Aleluia Aqui em cima Aqui do altar Aleluia Existem coisas Na vida da gente Que não acontecem Duas vezes É uma vez só Desde a hora Que eu cheguei Nessa igreja O Espírito Santo Está imundando O meu coração E Deus me faz saber Que é chegado Um tempo De oportunidade Para a sua vida E o nome Desse tempo É Ramatilei E você pode Estar se perguntando O que é isso O que é isso É Deus dizendo Para você Estou trazendo Do futuro Para o presente Por causa da urgência Que eu tenho Eu estou sozinho Para adorar Dê um abraço Glória 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 Aleluia Jesus Jesus está aqui Está operando Aqui dentro Dessa igreja Ele está falando Aqui Tem um negócio De Deus Acontecendo Aqui Só não recebe Quem está cru Só não recebe Quem é insensível Mas quem está ligado Está com vontade De falar em línguas estranhas Abre a boca Porque a oportunidade É única Aproveita a oportunidade Para adorar Para glorificar Para gritar Para levantar a mão Vai lá Aleluia 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 Aplausos Amém. Eu sou pregador da bíblia gente, mas quando Deus desce não dá pra aguentar, tem alguém pentecostal além de mim aqui, pastor Neemias eu nunca fiz isso, mas me dá licença, deixa eu ver quem vai dar oportunidade aqui, abre a boca, abre a boca, deixa eu ver quem vem adorar, se dá um pulo dessa cadeira, levante a mão, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Fica de pé comigo pra gente encerrar. Glória. 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 Existem ladrões de oportunidades E é por isso que tem hora que Deus faz repentinamente Porque se for acontecer daqui a pouco A medida do que for vivendo A gente corre o risco de perdê-las Aí Deus traz do futuro para o presente Irmãos, é muito sério que eu estou pregando Não me tenha por persuasivo, por favor Mas é a palavra que está dizendo para nós Tem oportunidades que poderiam acontecer depois Mas pelo nosso posicionamento Pode acontecer hoje O que ia acontecer daqui a um ano Deus está falando na minha boca aqui Pode acontecer ainda esse mês O que ia demorar muito tempo Pode acontecer essa semana Tem coisa que ia levar quase uma eternidade Mas pode ser ainda hoje E só para os pentecostais saírem do lugar dando glória Tem coisa que era para muito tempo depois Mas Deus está fazendo Agora 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 Receba Em nome de Jesus Um tempo De oportunidade Deus está dando oportunidades aqui Pastor Nemis Vai ter gente que vai procurar o Senhor Não se aguentando de vontade De contar testemunho Porque Deus está dando oportunidades Com as duas mãos lá em cima Segura e não abaixa Jesus Eu preguei a tua palavra Eu entreguei o recado do Senhor Aqui está a tua igreja Eu quero te pedir Eu quero te pedir ó Deus Que esse culto Seja um culto Marcado Pelas oportunidades Que o Senhor está dando Aonde tem um coração quebrantado Contrito Acreditando no que fora dito Enche ele com a certeza De que o Senhor De que o Senhor está dando A eles Uma grande Uma tremenda Uma extraordinária Oportunidade Em nome de Jesus Antes de se assentar Diga para pelo menos Três pessoas Sai daqui De posse Dessa oportunidade De que o Senhor está dando